Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago para vocês aqui o mod das asas da 1.9 Sim galera, esse mod aqui está bem parecido com o de PC E galera, eu vou estar explicando aqui um pouco o que está acontecendo aqui com o canal Para quem não sabe galera, eu fiquei doente aí por um dia e eu tinha ficado sem voz ontem Por isso que eu não falei em nenhum vídeo que eu postei ontem no canal, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo né galera Mas agora está voltando um pouco da minha voz e então estou gravando aqui para vocês né Como vocês podem ver, não está igual o que eu narrava, mas vai estar assim né Mas agora vamos para a demonstração do mod né, que eu não vou ficar falando de mim Basicamente a ID do mod é a ID501, vocês vem aqui no seu Tumani Items e coloca ID501 e adiciona Espera aí, opa, estou no criativo, tenho que estar no survival né Mas beleza, depois dá para vocês pegarem e mudar para o criativo né Mas aí beleza, eu consegui as asas E você não precisa de mais nada, nem equipar nem nada Pronto, você já está usando as asas Para quem não sabe galera, essas asas aqui foram adicionadas na 1.9 né cara Para quem não sabe, ficou bem fera mesmo isso aqui E agora esse mod vai deixar bem parecido com o de PC ó Como vocês viram, a gente até acabado voando um pouco aqui ó A textura dela está um pouquinho bugada né, mas fazer o que? Por enquanto é só isso que a gente tem E quando vocês colocarem essa asa Vocês vão ver que sua skin vai sumir e vai ficar a skin do Steve Mas isso não atrapalha nada, é para o mod não bugar e tal Mas para vocês voarem, é só vocês saírem correndo e apertar o botão de pular E aí ó, vocês vão planar igual no de PC cara Esse mod ficou muito épico cara Se essa asa tivesse a textura eu ia curtir muito mais Mas por enquanto está muito da hora mesmo cara Eu não sei se eles vão estar atualizando esse mod aqui Para tentar arrumar a textura Mas por enquanto eu já estou achando muito épico mesmo Deixem sua opinião aí embaixo o que vocês acharam desse mod Mas eu curti muito, olha que da hora cara E parece que se você aponta para cima você voa É onde você me... Ai caraca eu caí de um lugar alto ali Eu não sei o que aconteceu né Mas como vocês viram A minha skin de natal até voltou aqui Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado da demonstração desse mod Se você gostou deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí